Boa noite, se ainda é boa tarde, hoje é boa noite. Boa noite, que a graça de Cristo e a paz de Deus possa estar sobre todos nós. É uma alegria muito grande vindo do Ceará para estar aqui em Brasília. Eu venho constantemente aqui em Brasília, graças a Deus. Tenho bons amigos aqui, membros da família da fé, que sempre são muito abençoadores à nossa família. Eu vim com minha esposa, a Isa. Não vou pedir para ela se levantar, porque ela sempre fica com vergonha. Se eu pedir para ela levantar, eu vou me dar mal depois. Então, ela deixava no cantinho dela ali, mas ela veio comigo. Depois você pode vê-la ali no cantinho, do lado da Fernanda. A gente está na Semana da Família e hoje, nesse primeiro culto, a gente vai dar uma olhada para o texto de 1 Timóteo. A gente vai olhar para o segundo capítulo, principalmente para o fim do segundo capítulo, a partir do versículo 11, indo até o versículo 15. É um texto relativamente polêmico para algumas pessoas, mas a gente quer aprender um pouco daquilo que Deus tem a nos dizer também em alguns textos espinhosos. Deus também inspirou e fala através de textos espinhosos. E a mensagem que Deus nos traz em 1 Timóteo 2, 11 a 15, coisa que também é corroborada em outras passagens da Escritura, é uma mensagem importante para a gente em tempos como os nossos. A gente vai dar uma olhada no texto, a gente vai lê-lo, vamos fazer outra palavra de oração, então vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. 1 Timóteo 2, 11 a 15, eu vou ler na versão da Almeida do século XXI. Diz assim, A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio, porque Adão foi criado primeiro, e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia, ela será salva, dando luz a filhos, desde que permaneça com domínio próprio, na fé, no amor e na santificação. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos pela tua palavra, porque ela é a instrução, Deus, pela qual o Senhor nos guia. Pedimos, Pai, que a nossa mente possa ser tocada pela tua lei, que nossas concepções, que os nossos interesses, que as nossas ideias preconcebidas possam ser transformadas por aquilo que diz a tua verdade. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que nosso coração passe a amar aquilo que o Senhor ama e a desejar, Pai, ter os nossos afetos de acordo com o teu Santo Espírito. Move-nos para vivermos vidas que representem a tua vontade. Vence as nossas barreiras, vence os nossos pecados, vence nossas falhas, e que o Senhor Deus vença e reine os nossos corações. Nos ajuda, e então seremos ajudados. Sopra o teu Santo Espírito, então seremos guiados por ti. Nos ajuda para que a pregação da palavra de Deus seja a palavra de Deus. Se nós choramos, assim, a ti nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente casa, geralmente a gente cria, talvez algumas pessoas criam uma lista de metas a serem alcançadas a curto, a médio, ou a longo prazo, coisas assim. Quando a gente vai casar, eu sou casado há pouco tempo, fiz pouco mais de quatro anos de casado, a gente sempre tem aqueles planos que a gente tem, aqueles pequenos sonhos que estão vindo. Você geralmente mora em uma casa que você não pretende ficar lá há muito tempo, você tem uma condição financeira que você não pretende permanecer por muito tempo, você tem sonhos acadêmicos, sonhos profissionais, sonhos ministeriais, por que não? Tem coisas que você quer fazer. E elas são colocadas, às vezes, num papel ou não, mas às vezes rondam ali o imaginário da sua família. Algumas coisas são nossos objetivos e esses objetivos muitas vezes são lícitos, coisas que glorificam o nome de Deus. Mas há um objetivo que paulatinamente tem sumido das famílias quando elas casam e quando não são simplesmente desaparecidos, são objetivos que têm sido afastados e adiados o máximo possível, que é o objetivo da fecundidade, que é a questão de ter filhos no caminho do Senhor. A gente está na semana da família e eu acho muito interessante a pensar sobre isso porque, hoje em dia, a gente conhece muitos irmãos de igreja, irmãos que congregam nas comunidades cristãs ao longo de todo o país, gente que, quando a gente conversa, parece muito madura, que compreende muito bem o Evangelho, mas que são pessoas que abandonaram a ideia de um dia ter filhos, que tratam a fecundidade ou a proliferação de membros da família da fé como algo penoso, como algo difícil, como algo sacrificial ao ponto de não valer a pena seguir esse caminho, de um dia querer ter filhos. Ou muitos casais que acham que a fecundidade é um tipo de pressão social que lhes obriga a isso e que eles têm que ter um ou dois filhos só para poder dar alguma alegria para os próprios pais, para que eles tenham algum neto e pronto. E, muitas vezes, a gente perde de vista aquilo que a Palavra de Deus fala a respeito daquilo que ter filho significa e daquilo que a fecundidade representa para o Evangelho e para aquilo que Deus está fazendo na vida da Igreja. Isso é tão sério porque eu acho que o texto mais sério sobre isso que a gente encontra é justamente o texto de 1 Timóteo, onde Paulo vai falar sobre as mulheres em uma terminologia que é um tanto difícil de traduzir, que é um pouco estranha no fraseado grego, mas que é muito profunda e muito forte, onde ele fala que a mulher será salva pela missão de mãe, será salva dando-lhes a filhos e outras traduções. O que é que Paulo quer dizer por isso? É uma exceção, uma justificação pela fé? Homens são salvos pela fé, mulheres são salvos pela maternidade. Como é que funciona isso? A gente vai dar uma olhadinha aqui no texto para perceber qual é o argumento de Paulo, do que é que ele está falando e qual é a lição que ele nos traz sobre a questão da fecundidade e como alguns outros textos da Escritura apoiam aquilo que Paulo fala aqui. Paulo está numa discussão em 1 Timóteo, capítulo 2, a respeito do serviço na igreja e naquilo que os irmãos vão fazer na comunidade. Ele começa no capítulo 2 falando sobre oração e ele vai seguindo dizendo que ele deseja que todos os homens, que os homens orem em todo lugar com mãos santas, erigindo louvores ao nome do Senhor. A partir do verso 9, ainda no capítulo 2, ele fala que deseja que as mulheres se vistam de forma decente. Ele vai trazer explicações a respeito do vestuário feminino e quando chega no versículo 11, ele começa a trazer indicações a respeito da questão da fecundidade. Isso, depois de trazer essa explicação que começa no verso 11, sobre o papel da mulher na igreja, antes de qualquer coisa. Paulo, ele fala sobre fecundidade dentro de um argumento sobre quais são as funções dos homens e das mulheres dentro da comunidade cristã. Ele começa no verso 11 falando de submissão e ele entra no capítulo 3, assim que acaba o texto que nós lemos, falando sobre o episcopado, aqui a função dos pastores na igreja. Paulo parece estar se referindo, antes de qualquer coisa, àquilo que a gente entende como eclesiologia, a doutrina a respeito da vida da igreja. Ele está se referindo ao que a gente faz, quais são as nossas funções aqui como comunidade. Ele começa no verso 11 dizendo, Quando a gente vê o modo como Paulo se refere a silêncio na escritura e principalmente no culto, a gente percebe que Paulo não está falando sobre a impossibilidade de falar dentro das reuniões da igreja. Dessa não é a preocupação de Paulo, que se houver um momento de comunhão e você vai cumprimentar alguém, a mulher entra pela porta, vai receber uma mordaça, isso devolve uma mordaça na saída porque não pode falar dentro da igreja. Paulo não está se referindo a isso. Quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios, ele vai falar sobre as mulheres ficarem também em silêncio na igreja, ele está falando fundamentalmente sobre o julgamento público das profecias. Aqui, em 1 Timóteo, quando Paulo fala sobre ficar em silêncio, ele está contrapondo isso a um ensino que exerce autoridade sobre a igreja e logo a mais ele vai falar a respeito do episcopado e do pastorado. A impressão que a gente tem é que quando Paulo fala de silêncio, ele está falando sobre o ensino autoritativo sobre a comunidade. A ideia da mulher é exercer o papel que é pastoral sobre a igreja. Quando ele diz na frente não permitam que a mulher ensine nem exerça autoridade. A gente, às vezes, traduz como dois mandamentos específicos, como duas proibições. A primeira proibição é a proibição contra o ensino, a segunda proibição é a proibição de exercer autoridade. Mas muitos teólogos têm interpretado como um único mandamento, como uma única proibição e que na estrutura grega isso é uma possibilidade de tradução. Ao invés de não permito que ensine e não permito que exerça autoridade, seria não permito que ensine com autoridade, traga um ensino autoritativo sobre a igreja. Não significa, talvez, que a mulher não pode nunca exercer algum tipo de ensino em algum contexto na igreja. Quando Paulo escreve, dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas, por exemplo, é um tipo de ensino que a mulher vai exercer na comunidade com outras mulheres. Mas Paulo parece estar se referindo especificamente àquilo que é intimamente relacionado ao pastorado e ao exercício de autoridade sobre a comunidade cristã. Quando Paulo fala sobre isso, então, a respeito de como, onde a mulher vai exercer os seus dons e os seus talentos de forma principal, ele vai argumentar proibindo e criando uma visão muito masculina da atividade pastoral. É por isso que a igreja presbiteriana, por exemplo, não aceita pastoras, normalmente. Porque entende-se que Deus criou uma divisão de ministérios, uma divisão de papéis, não por capacidade, não porque uns são mais capazes do que os outros, mas porque os papéis se complementam na comunidade e homens e mulheres servem de formas distintas na igreja. A gente vê no Novo Testamento muitas missionárias, a gente vê no Novo Testamento muitas mulheres que foram extremamente relevantes na propagação do Evangelho. Mas o serviço pastoral de autoridade sobre a comunidade foi um papel e um fardo que Deus colocou principalmente sobre os homens. Paulo vai argumentar, dando base a isso, a partir do versículo 13, falando da criação e da entrada no pecado do mundo. Você pode ler, Paulo, dizendo, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Paulo não vai basear a sua proibição para que mulheres exerçam autoridade pastoral sobre a igreja em um fenômeno cultural judaico que passaria com o tempo. Paulo não está simplesmente se adaptando a uma cultura machista ou uma coisa do tipo. Paulo está criando teologia com base em fatores que são subraculturais. E aqui, a criação do homem e a queda do homem. Paulo vai falar com base na criação no verso 13, que Adão foi criado primeiro e Eva depois. E esse processo pelo qual Deus criou homem e mulher é um processo pelo qual o homem é quem exerce a autoridade de ensino aqui à sua esposa, Eva. No verso 14, ele vai falar sobre a queda e vai dizer que Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Aqui ele está falando, e a gente entende de outros momentos que Paulo vai falar que Adão é quem representa a queda do homem, mas ele está falando principalmente a respeito do processo pelo qual a queda se conferiu. Adão é que era o responsável, mas a queda aconteceu porque Eva, antes de tudo, tomou para si o fruto e Eva exerceu autoridade sobre o seu marido. E Eva exerceu autoridade de ensino a respeito de como Adão ia viver o seu relacionamento com Deus. O motivo pelo qual mulheres deveriam exercer o seu ministério, aliás, não deveriam exercer o seu ministério, principalmente como pastoras, como autoridade sobre a comunidade, é porque Deus criou a estrutura da ordem das famílias de uma forma específica e porque o pecado se deu principalmente porque a mulher, aqui a Eva, exerceu essa autoridade contra o seu marido. E no verso 15, então, Paulo vai trazer uma aplicação específica para a vida das mulheres a quem Paulo está escrevendo, principalmente da igreja em que Timóteo estivesse de alguma forma cuidando. Todavia, talvez não seja a melhor tradução, talvez a melhor tradução seria I mais ou além disso, além disso, ela será salva dando luz a filhos desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Aqui parece um texto um pouco complicado porque Paulo vai falar que a mulher vai ser salva dando luz a filhos, aí você cria algumas loucuras na sua cabeça. Quer dizer que se a mulher não puder ter filhos, ela não vai ser salva? Quer dizer que se a mulher tiver filhos é o bastante para que ela seja salva? Como é que funciona a justificação pela fé nisso tudo? Mas a gente perde um pouco de qual é o argumento que Paulo está estabelecendo aqui e qual é o fluxo do que ele está dizendo quando a gente olha para esse texto sem entender o que veio antes. Paulo está contrapondo a queda de Eva e a condenação que veio através de Eva a exercer autoridade sobre o seu marido para tentar ensinar a mulheres que também queriam exercer autoridade sobre os homens na igreja através do papel pastoral. E ele vai dizer que Eva seguiu esse caminho e Eva foi condenada por esse caminho. Eva foi condenada porque Eva não aceitou o papel que Deus havia dado e Eva quis exercer um domínio de autoridade sobre o homem. E porque ela exerceu esse domínio de autoridade sobre o homem foi que a queda se estabeleceu. A mulher cristã ela segue outro caminho. Ao invés da mulher cristã seguir o caminho de Eva de querer exercer esse domínio de autoridade sobre a igreja ou sobre o seu marido ela fará outra coisa. Ela será salva ao contrário do será condenada que a gente encontra em Eva. É por isso que ele diz será salva dando luz a filhos desde que permaneça na fé no amor na santificação. Ele não está dizendo que existe uma salvação pela maternidade. A salvação é pela fé é no amor é na santificação. Esse é o elemento da salvação de todos os homens. Agora essa salvação permanece a salvação se manifesta essa salvação é amadurecida e nós vivemos esse fruto de salvação quando vivemos cada um aqueles papéis que Deus nos conferiu. No caso da mulher ao invés de exercer o domínio de autoridade sobre os homens na igreja ela vai olhar para a própria vida com outra missão. E a missão que Paulo vai conferir é muito específica. Ele vai falar dando luz a filhos. Alguns vão interpretar isso como um tipo de metonímia como uma ideia de a parte pelo todo e que o que Paulo está chamando a atenção aqui é para a feminilidade de forma geral de que ao invés dela exercer domínio sobre os homens ela ia exercer o seu papel de feminilidade no cuidado da família na submissão ao marido no cuidado dos filhos no exercício daquilo que lhe seria próprio de alguma forma. E talvez haja alguma razão aí. Mas por que que Paulo escolhe especificamente falar sobre filhos? Ainda que Paulo esteja se referindo ao papel da mulher de forma geral aquilo que Deus conferiu às mulheres em contraste ao que ele conferiu aos homens ainda assim Paulo quer chamar uma atenção especial a questão dos filhos. Coisa que infelizmente a nossa cultura tem abandonado. Muitas mulheres têm fugido da maternidade desde a maldição do Éden quando por causa da queda o homem foi amaldiçoado no seu trabalho e agora o trabalho que seria abençoador seria um exercício de prazer na criação agora se torna um fardo uma dificuldade algo que faz soar a testa. Para a mulher a mesma coisa aconteceu na área da maternidade agora o parto tem suas dores multiplicadas agora você ter filhos é uma coisa que se torna muito pesaroso para a mulher. E Paulo vai argumentar que nós não podemos como famílias abandonar os papéis que Deus nos deu e muitas vezes as mulheres são tentadas a fugir daquilo que Deus as deu para que elas encontrem satisfação e propósito em outra coisa. A missão de mãe como a gente tem no original aqui no grego traz a ideia de um chamado de um chamado da parte de Deus tanto quanto um chamado pastoral um chamado para o exercício da feminilidade na sua família. Muitas vezes a vida doméstica não parece algo muito glamourosa às vezes em vida doméstica eu não estou falando de necessariamente você não ter um emprego ou coisa assim mas falo de vida doméstica como os exercícios de feminilidade que se dão normalmente na vida conjugal ou se você for solteira de alguma forma mas o exercício do papel da mulher isso não parece às vezes muito glamouroso a gente geralmente acha que muito glamouroso é ter um microfone na mão é falar para a igreja é exercer algum ensino autoritativo é de alguma forma ser conhecido por algum ministério e muitas vezes Deus nos usa e Deus quer exercer graça sobre o mundo através da nossa vida comum através de exercício de coisas que são naturais à vida no caso a maternidade para as mulheres aqui eu vou falar um pouco mais dos homens daqui a pouco mas o texto fala especificamente as mulheres de que a mulher tem que achar o seu propósito e a sua missão não em exercícios de autoridade sobre a igreja mas em exercícios de feminilidade de autoridade sobre os filhos o exercício de ensino da mulher aqui se dá fundamentalmente dentro de casa formando filhos crentes que vivem dentro do caminho da fé dentro do caminho daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja a gente encontra isso desde o primeiro capítulo de Gênesis versos 26 a 28 se você quiser me acompanhar lá Deus já organizou toda a história e todo o mundo para ser assim isso não foi uma coisa posterior não foi uma ideia da cabeça de Paulo mas Deus criou o mundo criou o homem criou a mulher para que eles exerçam o seu domínio sobre a criação através dos filhos em Gênesis 1 a partir do versículo 26 a gente lê o seguinte e disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre o gado sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra e Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então Deus abençoou e disse-lhes frutificai e multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra é interessante que quando Deus cria homem e mulher aqui no último dia da criação o que acontece é que Deus dá a eles esse mandamento de gerenciamento da coisa criada de esse mandato sociocultural para que eles estabeleçam um domínio sobre a criação e um dos meios pelos quais Adão e Eva exerceriam domínio e cuidado sobre a coisa criada seria através dos filhos é o que a gente lê no verso 28 frutificai multiplicai-vos enchei a terra sujeitai-a e dominai sobre a terra seria sujeita a Adão e Eva através desse exercício de cuidado também através da fecundidade o interesse de Deus é que Adão e Eva tivessem filhos para que a terra fosse sujeita à vontade de Deus a gente sabe que não foi exatamente o que aconteceu quando a gente lê em Gênesis 3 e o pecado entrou no mundo e ao invés de sujeitar o mundo a Deus os filhos de Adão e Eva também sujeitaram o mundo ao contexto do pecado você lembra quais são os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a si mesmo quais foram as duas primeiras perguntas que Deus faz em Gênesis a gente lê quando Adão peca Adão cadê você Adão por que te esconde onde é que você está Adão estava fugindo de Deus e não estava amando a Deus quando Caim mata Abel e Deus pergunta Abel Caim onde é que está seu irmão ele responde eu não sou eu não sou o cuidador do meu irmão ele já não estava amando o próximo a falta de amor a Deus a falta de amor ao próximo já se estabelece nos primeiros momentos na história da criação e o homem não conseguiu exercer sobre a coisa criada esse domínio autoritativo que refletiria a graça de Deus sobre a humanidade porque o homem pecou nesse processo e esse pecado afetou o modo como a fecundidade se manifestava o interesse de Deus é que a criação de filhos fosse um processo de domínio da criação que os filhos fossem ferramenta de Deus instrumento de Deus para que o mundo se sujeitasse à graça de Deus mas nós preferimos outras coisas nós preferimos gastar o nosso dinheiro com outras coisas gastar o nosso tempo com outras coisas depositar o nosso propósito em outras coisas e muitas vezes a gente não consegue aceitar essas coisas pelos olhos da fé porque a cultura nos diz muitas coisas diferentes que ter filhos a espera curta bastante curta bastante e depois você pode ter filhos cuidado para não ter filho logo porque a melhor fase do casamento é quando os filhos ainda não chegaram eu escuto muito esse tipo de coisa como o jovem casado que ainda não tem filhos mas está tentando ter eu escuto muitas pessoas perguntando mas já quatro anos já espera um pouquinho isso é muito novo espera um pouco mais não é agora não é a melhor hora eu ouvia isso desde o tempo que eu ia me casar eu me casei no meio do seminário geralmente seminarista não tem nem alma quanto mais dinheiro seminarista é uma criatura meio perdida tem seminarista aqui o pobre coitado vou dar um abraço depois depois vocês vão mostrar o seminarista ele está ali coitado vou lhe dar um abraço depois sempre tem um pena dos seminaristas dos outros da minha igreja eu ajudo a dar uma pisada no pescoço é assim que a gente trabalha pastor se forma assim apanhando todo dia então casei no meio do seminário as pessoas me diziam que eu ia morrer as pessoas me tratavam como se eu fosse uma pessoa no corredor da morte você está alugando a casa vou porque vai casar coitado era coisa meio conduída vai casar o que foi ela está grávida era assim que o pessoal perguntava o pessoal do mundo não entende porque é que alguém jovem quer casar eu casei com 21 se eu soubesse eu tinha casado com 19 porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar e agora no processo de ter filhos eu escuto a mesma coisa e eu acho que a história vai se repetir todo mundo vem com essa conversa de que maternidade é uma coisa difícil ruim tenha só dois porque se tiver um só fica mimado tem um segundo e acabou fecha a fábrica porque filho é muito caro filho é muito caro deve ser mesmo deve ser mesmo mas quais são os propósitos que a gente estabelece na nossa vida quando a gente escolhe seguir Deus e quando a gente escolhe seguir aquilo que o Senhor intentou para nossas vidas quando a gente olha para os textos bíblicos e percebe aquilo que Deus quer fazer no mundo através da criação de filhos e através da fecundidade e através de crentes formarem pequenas igrejas em seus lares para formar novas pessoas para o mundo caído o mundo está difícil as coisas estão ruins mas o mundo precisa de mais crentes criados no caminho da palavra de filhos da aliança de pessoas que amem a Deus de pessoas que tenham pais e mães crentes que lhes ensinem qual é o caminho da redenção para que eles sejam instrumentos para a glória de Deus no mundo eu não estou inventando isso na minha cabeça você abrir comigo no salmo 125 é exatamente isso que o salmista vai escrever a respeito da fecundidade da criação de filhos o salmo 125 é fundamentalmente um salmo sobre ter filhos sobre a missão de mãe e a missão de pai desculpa salmo 127 salmo 127 diz o seguinte se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam se o senhor não proteger a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois ele os supre a seus amados enquanto dormem os filhos são herança do senhor e o fruto do ventre é sua recompensa como flechas na mão de um guerreiro assim são os filhos da mocidade bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava quando enfrentarem os inimigos numa disputa não serão envergonhados a gente geralmente divide o salmo 127 em dois salmos diferentes o primeiro salmo é sobre provisão é sobre Deus nos alimentar e Deus nos servir e nos suprir a segunda metade é sobre os filhos mas o salmo é uma música e como música ela é feita para ter um todo argumentativo o salmo começa justamente falando sobre isso sobre a provisão que a gente encontra no senhor a partir do momento em que ele é quem nos alimenta de que ele é quem nos dá tudo o que temos homens geralmente fogem da maternidade da paternidade da fecundidade com medo do uso que será feito do seu dinheiro geralmente homens sempre tem esse medo quando eu converso com adultos da igreja com homens conhecidos geralmente o medo que homens tem a respeito dos filhos é de quanto isso vai pesar no bolso e o que o salmo diz é que não adianta de nada a gente trabalhar para edificar para construir nossa casa se não for o senhor aquele que nos edifica em tudo a gente tem medo daquilo que a paternidade vai custar para nós mas é Deus aquele que nos supre e o mesmo Deus que faz você conseguir viver hoje é o Deus que vai fazer você conseguir viver depois com um filho com dois filhos com três filhos com um ônibus cheio Deus é quem sustenta Deus é quem dá Deus é quem faz é o senhor quem sustenta é o senhor quem edifica a casa ele disse se o senhor não proteger a cidade em vão vigir a sentinela não adianta de nada nós colocarmos em nossos próprios ombros a função a responsabilidade de fornecer e de prover e de sustentar as nossas famílias se nós não entendermos que é o próprio senhor quem está fazendo isso todo dia é Deus quem está sustentando a sua casa é Deus quem está dando provisão e se Deus aumentar a quantidade de membros na família é o mesmo Deus que vai dar meios para a provisão da família para o sustento da família eu passei o ano passado inteiro principalmente gastando tempo trabalhando com moradores de rua e eu sempre fui muito humilhado pelo fato de que tem morador de rua com cinco filhos e tem gente de classe média que acha que não dá para ter dois e eu me pergunto o cara tudo bem mas eu tenho cinco filhos ele tem cinco filhos mas na rua ele não dá para eles o cuidado que tinha que dar mas o que é melhor do que nascer e viver na casa de um crente se vai ter que botar mais água no feijão se vai ter que ter um carro mais antigo se vai ter que ter um pouquinho mais de provisão de dificuldade e precisar de mais provisão da mão do senhor amém vale muito mais a pena pelo menos é isso que o texto me ensina vale muito mais a pena viver uma vida mais apertada desde que nós investamos nosso dinheiro naquilo que vale mais a pena e o que é que vale mais a pena do que ter a ojava cheia de flecha de pessoas que vão poder servir a esse mundo com a verdade do evangelho com a verdade de Deus e continua dizendo inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer pão de dores pois ele o supra seus amados enquanto dormem enquanto a gente dorme que Deus nos dá e não existe um momento mais inseguro do que o sono você nunca está tão vulnerável do que quando você está dormindo e é nos períodos de maior vulnerabilidade que Deus nos supre que Deus nos alimenta que Deus nos dá meios ah Iago mas filho é prejuízo é não verso 4 verso 3 os filhos são herança os filhos são herança filho é lucro filho não é prejuízo filho é lucro se você pega determinado valor financeiro e compra um carro zero pela metade do preço você não vai dizer que é prejuízo você não vai dizer que teve prejuízo porque gastou 20 mil comprando um pós novo zero isso é lucro você vai gastar dinheiro com seu filho eu estou me preparando para gastar dinheiro quando Deus mandar filhos mas o filho é lucro não importa quanto eu gasto com aquilo ali a simples existência de uma nova vida que vai ser criada dentro da família da fé é um lucro não importa o gasto que aquilo vai arcarretar para a gente claro a gente foi ensinado que nessa época de super filhos que a gente tem que fornecer toda uma estrutura que ninguém nunca teve para que o filho possa ter o mínimo de dignidade para que ele possa viver uma vida decente só quando a gente entregar para ele 10 vezes mais do que a gente teve é que aí está justificado a gente poder ter filhos só que o texto diz que Deus é quem vai nos dar o sustento e os meios de prover filhos se você colocar na ponta do lápis nunca vai dar certo financeiramente ter uma criança mas é um tipo de coisa que não tem que ser colocado e medido de forma financeira é o tipo de coisa que tem que ser colocado e medida pelos olhos do reino e por aquilo que o filho representa no que Deus está fazendo no mundo os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é uma recompensa de Deus é uma recompensa do Senhor é bênção é uma graça do Senhor é uma coisa boa será que a gente consegue acreditar que filho é uma coisa boa é uma recompensa é um presente que Deus entrega a uma família ou a gente olha como uma responsabilidade que vai estragar a tua vida que vai dificultar teus sonhos que vai atrapalhar o que você deseja realizar a sua volta são como flecha na mão de um guerreiro flechas na mão de um guerreiro isso evoca muito Gênesis 1 Gênesis 2 Gênesis 3 quando fala a respeito do que Deus intenta que os filhos representem para Adão e Eva são flecha são arma para um combate e ninguém quer entrar na batalha desarmado ninguém quer entrar na batalha se possível com poucas armas o texto vai dizer que a gente tem que ter a aljava cheia é um texto que louva por ter muitos filhos fala pastor quantos filhos eu não sei aí você ora a Deus você pede ao senhor instrução daquilo que for possível em termos de saúde em termos de circunstâncias de vida mas o interesse do salmo é que a aljava seja cheia ninguém deveria se contentar com uma prole pequena claro que existem situações sociais culturais das mais variadas ninguém tem que ser fiscal dos filhos alheios ser fiscal da gravidez alheia esse tipo de coisas gera uma cultura de legalismo na igreja que não faz sentido mas o interesse do coração das pessoas tem que ser eu quero ter o máximo de filhos que eu puder ter que der pra ter que for possível ter que Deus conseguir me dar que for em termos de saúde possível que for em termos ali de financeiros minimamente responsáveis daquilo que for possível dentro do tipo de vida que a gente está vivendo pro reino de Deus de novo eu não estou aqui pra te dizer quantos filhos você tem você tem que ter eu não estou aqui pra dizer que você está em pecado porque não teve dois, três, quatro, cinco ou dez filhos e que doze pra lá que é bom eu não estou aqui pra dizer isso o seu chede dizia que o ideal é ter de quatro pra lá porque Deus manda multiplicar se você tem um você dividiu se você tem dois você igualou se você tem três você somou quatro é que começa a multiplicação então a ideia não é essa necessariamente não necessariamente se você quiser assumir isso pra sua vida Deus pode estar falando com você mas a ideia não é necessariamente essa a ideia é que o seu coração tem que ser um coração que ama a fecundidade tem que ser um coração que ama a criação de filhos e a vida doméstica e a missão de mãe o que eu acho interessante do verso quatro é que ele diz que são flechas na mão do guerreiro e são herança filhos da mocidade filhos da mocidade filhos tidos na juventude nossa cultura nos ensina a adiar a fecundidade o máximo que a gente puder enquanto a tecnologia a medicina e os tratamentos forem avançando mais a gente pode avançar a fecundidade mas o texto louva não sou eu que louvo o texto louva filhos tidos na juventude filhos tidos na mocidade e isso é palavra de Deus Deus está louvando que casais tenham interesse em ter filhos logo em ter filhos logo e seguir um caminho completamente contracultural e que não eu vou ter filhos quando eu terminar meu doutorado eu vou ter filhos quando eu conseguir comprar o terceiro carro eu vou ter filhos quando eu passar no concurso eu vou ter filhos quando e você vai criando uma série de barreiras para que um dia você possa realizar aquilo que a palavra de Deus diz que é a missão da mãe que diz que é uma das funções pelas quais a gente vai gerir essa sociedade e a gente adia isso para depois como se outros planos e sonhos fossem mais importantes do que esse como se o seu concurso fosse mais importante do que os filhos como se o seu doutorado fosse mais importante do que os filhos como se suas viagens fossem mais importantes do que os filhos como se sua casa do tamanho certo com o número certo de quartos fosse mais importante do que os filhos quando o texto está louvando a paternidade e a maternidade talvez no momento mais vulnerável da vida no período da vida em que você está financeiramente mais instável em que você talvez esteja com a personalidade ainda se formando verdadeiramente com batalhas de caráter ainda se estabelecendo que é no período da juventude talvez recém-casados talvez no período em que as coisas ainda não estão tão fixas como só estarão no futuro mas o texto louva isso bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava quando enfrentam quando enfrentarem os inimigos em disputa ou quando enfrentarem os inimigos nas portas da cidade não serão na porta da cidade é justamente onde se estabeleciam as disputas lá as pessoas discutiam na porta da cidade era onde se estabeleciam os debates e na porta da cidade o homem não era envergonhado porque ele tinha muitos filhos talvez porque os filhos defendiam a reputação do pai não sei mas talvez porque o simples ato de ter muitos filhos já era um argumento para que ele nunca fosse envergonhado no debate não importa o que aconteça não importa o que levantem esse cara tem muitos filhos ele tem que ser respeitado por aquilo que ele desenvolve em termos de paternidade o que o Tancho está dizendo é que para nós o simples fato de você ter filhos tem que ser uma situação de honra tem que ser algo louvado tem que ser visto com admiração pela igreja casais que escolhem ter filhos logos tem que ser visto com admiração não com desprezo não com olhar de pena mas como pessoas de honra honrados porque decidiram e escolheram deliberadamente sacrificar coisas de experiências táteis da vida e prazeres que a vida poderia dar um tipo de vida talvez um pouco mais agradável no futuro porque decidiram investir em coisas que a nossa cultura não quer investir novos filhos na criação de famílias vividas à luz do evangelho criação de pessoas que amem a Deus talvez você ouça tudo isso com um pouco de receio porque o mundo tá um caos esse mundo à nossa volta tá muito difícil como é que a gente pode ter filhos no mundo tanto como tá olha pras escolas olha pra política olha pro que tá à nossa volta falar de ter filhos é falar de colocar novas vidas em um mundo que tá cada vez mais no estado mais asseverado de putrefação como é que a gente pode olhar pra isso como um chamado cristão e o profeta Jeremias é quem nos responde no capítulo 29 do seu livro a partir do versículo 4 você também puder me acompanhar lá em Jeremias 29 verso 4 a gente tem o povo de Israel numa situação de cativeiro e Deus vai falar através de Jeremias verso 29 ao povo numa situação de exílio situação parecida com a nossa nesse exílio que a gente vive nesse mundo nessa cidade que não é nossa nesse mundo cada vez mais caído se você tiver não sei como é que funciona mas se você tiver uma visão mais pessimista das coisas você acredita que tudo vai piorar talvez as coisas vão ficar cada vez mais difíceis em termos morais em termos éticos na sociedade mas o que a gente sabe é que a gente vive num mundo cada vez pior a situação está cada vez mais difícil para a igreja as batalhas em termos de fé as perseguições ideológicas as coisas ficam cada vez mais difíceis e o que o profeta vai dizer a partir do versículo 4 de Jeremias 29 é o seguinte assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel a todos que estão no exílio aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei do seu fruto casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas multiplicai-vos e não venhais a diminuir empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade o que Deus descreve ao povo de Israel em exílio na Babilônia é que eles deveriam viver pela saúde e pela prosperidade do ambiente que eles estavam inseridos nós estamos em um mundo que não é nosso essa não é nossa terra nós não somos verdadeiramente brasileiros nós estamos aqui como peregrinos nós não somos desse mundo mas ainda assim enquanto estamos nesse mundo nós temos uma missão de abençoar essa terra de melhorar e de mudar o mundo que está à nossa volta e de fazer o bem construir casas morar nelas construir pomares e comer desse fruto e ter filhos o texto diz para não diminuirmos mas aumentarmos nesse mundo difícil que situação é pior do que o exílio babilônico que situação é pior do que estar longe da sua verdadeira morada e o que Deus diz a um povo em exílio na Babilônia é tenham cada vez mais filhos é multiplicai-vos nessa terra caída e perdida porque a prosperidade da cidade será a nossa prosperidade e a prosperidade da cidade aqui está atrelada a filhos crentes o povo de Deus sendo fecundo e enchendo a cidade de pessoas que seguem a aliança porque quando fazemos isso nós temos a prosperidade da cidade o mundo vai melhorar quando tivermos mais filhos é a palavra de Jeremias o mundo vai melhorar o nosso exílio será menos árduo quando tivermos mais filhos criados na palavra da verdade sabe o que acontece segundo pesquisas recentes a respeito de religião hoje a religião que mais produz filhos no mundo é a religião islâmica os muçulmanos crescem cada vez mais no mundo principalmente no oriente e estão chegando cada vez mais no ocidente porque os muçulmanos são o povo que mais tem filhos no mundo é o povo mais fecundo do mundo os cristãos ficam bem atrás bem atrás para cada dois filhos que um cristão tem um muçulmano tem três às vezes três e meio é uma coisa bem diferente em 20 anos em uma geração em duas gerações as diferenças que isso gera em termos populacionais é enorme e o povo muçulmano cresce pela fecundidade e nós muitas vezes diminuímos como igreja pela falta de fecundidade porque não assumimos a missão de mãe porque não assumimos a ideia de ter flechas na nossa aljava porque não entendemos que vamos gerir o mundo e servir a sociedade também através de colocar filhos no mundo e para o seminário é uma coisa maravilhosa ser um missionário é uma coisa maravilhosa ser pai e mãe segundo o texto é uma coisa muito superior porque é o jeito pelo qual Deus intenta espalhar o seu domínio sobre o mundo através de famílias fecundas que trabalham para a prosperidade da cidade quais são as coisas que você tem feito para tentar cumprir o objetivo de Deus a sua vida nesse processo como é que você tem se planejado como é que você tem orado como é que você tem colocado as coisas na ponta do lápis isso não significa que você tem que sair desse sermão já louco dizendo agora vamos ter um filho agora porque é isso e acabou aí sua mulher fica chateada comigo aí vamos mandar um textão na internet é difícil a ideia é que você tem que ouvir isso colocar no seu coração e pesar diante de Deus conversar com seu marido conversar com sua esposa pensar para o seu futuro se você ainda é um jovem não casado pensar como é que eu posso ouvindo isso organizar a minha vida para cumprir a missão de mãe organizar a minha vida para cumprir aquilo que Deus fala a respeito de como gerir essa sociedade eu não estou falando de irresponsabilidade eu estou falando de uma vida vivida pelos olhos da fé e por aquilo que a fé estabelece como que é o certo como é que você pode pesar as coisas como é que você pode organizar os seus sonhos porque filhos muitas vezes vão ser uma bagunça na sua vida vão atrapalhar muitas coisas mas são aquilo que Deus estabelece como um processo para a gente se você puder me acompanhar Isaías 49 15 e 16 é o último texto que pretendo ler agora mas a gente mostra que o texto mostra através de Isaías que a fecundidade é um jeito de participar da manifestação do amor de Deus e daquilo que Deus quer nos ensinar a respeito de sua graça e de sua misericórdia aos seus filhos Isaías 49 Isaías 49 verso 15 16 diz pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta a ponto de não se compadecer do filho no seu ventre mas ainda que ela se esqueça eu não me esquecerei de ti eu te gravei na palma das minhas mãos os teus muros estão sempre diante de mim Isaías está dizendo que nenhum amor seria maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho pequeno ainda ele está tentando comparar o amor de Deus talvez com o maior amor que pode se conceber em termos humanos e o maior amor que se pode conceber em termos humanos seria o amor da mãe por um filho ainda de colo e o cuidado que ela tem com essa criança sendo manifesto ali Deus pergunta que uma mulher poderia esquecer do seu filho e rejeitar seu filho de colo a resposta é não mas ainda que isso acontecesse Deus não esqueceria aqui o amor de Deus pelo seu povo é comparado ao amor de uma mãe ao seu filho isso significa que quando a gente se torna mãe ou pai a gente está se tornando participante da melhor analogia para aquilo que Deus sente pelo seu povo se tornar pai e mãe de filhos é sentir um prenúncio daquilo que Deus sente por nós de forma que nós não podemos simplesmente entender teologicamente compreender de forma intelectual mas unicamente sentir nessa participação de fé a maternidade e a fecundidade é sentir aquilo que Deus sente por nós em algum nível e ao participar disso nós participamos daquilo e de uma compreensão cada vez maior daquilo que aconteceu no Calvário de como Deus entregou o seu filho e deu o seu filho para a nossa ressurreição para a nossa vida em Cristo ele não se entregou simplesmente ele não entregou as ruas de ouro ele não entregou um milhão de anjos no céu ele entregou o seu próprio filho e matou o seu filho para a nossa redenção talvez a gente só entenda isso talvez eu só entenda isso em nível mais profundo quando eu mesmo tiver os meus filhos talvez você só entenda isso em nível mais profundo quando você tiver os seus filhos mas a gente entende que ter filhos nos faz participantes de uma compreensão maior a respeito daquilo que Deus fez por nós no mundo porque ele entregou o seu filho e a paternidade e a maternidade nos faz compreender com mais profundidade o que isso significa e o que isso representa participar disso é participar de um Deus da fé em um Deus que teve um filho que entregou o seu filho de um Deus que tem muitos filhos e que porque tem muitos filhos alcança um povo de toda a tribo língua raça e nação nós somos servos de um Deus fecundo nós somos servos de um Deus que nasceu do ventre de uma virgem somos servos de um Deus que tem interesse em um povo que também seja um povo fecundo e frutífero não só em nível espiritual mas também fecundo e frutífero em um nível físico porque Deus é glorificado através disso Deus é louvado através disso e a gente é salvo pela morte do filho e pela ressurreição do filho por aquilo que Deus fez ao entregar Cristo Jesus em nosso lugar quais tem sido os nossos sonhos quais tem sido os nossos interesses como nós temos vivido a nossa vida como igreja diante disso o mundo tem suas ideias o mundo tenta barrar e tenta chamar de loucura aquilo que o cristianismo trata por normal e por santidade para as mulheres já que o texto inicial falava especificamente a elas a gente entende que o modo como a gente vai encontrar realização e missão no mundo não é exercendo papéis outros que muitas vezes cabem aos maridos ou aos pastores da igreja mas principalmente assumindo o papel que Deus entregou especificamente à mulher que é de ter filhos eu não importa o quanto eu queira eu não tenho como criar uma criança no meu ventre não importa se eu me autodeclarar mulher se eu me sentir mulher se eu achar que sou mulher nunca vai nascer uma criança na minha barriga nunca vai crescer uma criança dentro de mim Deus criou homem e mulher é biologicamente diferente e deu a mulher por essa diferença biológica a principal função o principal papel de ter essa ligação biológica com a criança o mundo tenta te convencer de que isso é menor de que isso é inferior de que isso não é tão grandioso e que libertação da mulher é que ao invés de você servir na sua casa é servir a um patrão é servir a outra pessoa fora de casa quando muitas vezes a libertação feminina é nada mais do que machismo travestido em que os feministas odeiam tanto as mulheres mas odeiam tanto as mulheres que querem transformar as mulheres em homens quando muitas vezes a missão de mulher é abraçar a feminilidade abraçar aquilo que Deus entregou ao seu feminino e viver de acordo com isso e os homens por outro lado também assumindo as suas funções seja como lideranças na igreja seja como líder de suas casas seja como pais responsáveis auxiliando suas esposas nas configurações familiares que forem particulares de cada um mas acima de tudo tenham no coração o interesse o desejo de ter famílias fecundas e terem famílias que representem a contracultura do evangelho não é difícil de entender mas as vezes é difícil da gente conseguir engolir então que a gente possa orar ao Senhor pedir para que ele nos faça crer na sua palavra e que quando as coisas parecerem difíceis que a gente possa acreditar naquilo que ele diz na escritura através dos olhos da fé que nem sempre é confortável mas sempre é o certo sempre é o que nos torna mais íntimos de Deus sempre é aquilo que vai nos fazer mais úteis e relevantes para esse mundo vamos orar ao Senhor pedir para que ele nos abençoe e seguir para o fim do nosso culto Senhor nós te louvamos e aí Obrigado.